O Thay é campeão brasileiro de agility e vice-campeão das Américas e Caribe. A gente foi competir lá em Bogotá, na Colômbia, e ele conquistou o vice-campeonato. Você ficou curioso para saber que raça é o Thay, né? Então a Fernanda está aqui para explicar para a gente. Fernanda, qual é a raça do Thay? O Thay é um isquiperque, é o menor compastor que existe. Ele é considerado também um mini-pastor belga por ser pretinho e por ser um pastor, né? E ele só tem essa cor pretinha? Só preto. Tá. Qual a origem do Thay? É da Bélgica. É um cão que era trabalhado com pequenos rebanhos, como guardião de barco também. Era um cachorro barqueiro para caçar rato também. Então era um cachorro de pequeno porte, com um temperamento forte, que daí eles guardavam os barcos também, faziam a guarda do barco, caçavam ratos e também às vezes utilizavam como cães pastores. E eu percebo que não tem muita gente que tem essa raça. É uma raça difícil, né? É uma raça bem rara ainda aqui, tanto no Brasil quanto no mundo. São cães assim, apesar do tamanho pequeno, são cães muito ativos. Eles não são para qualquer pessoa. Precisa ser uma pessoa que saiba um pouco de comportamento canino, porque eles têm um temperamento bem forte. Eles têm muita energia. Você precisa dar uma atividade física e atividade mental para eles. Não são simplesmente cães de companhia. Então quem quiser uma raça do Thai tem que pensar muito bem antes, estudar a raça para não maltratar o bichinho também, né? Sim, porque se você deixar ele só dentro da sua casa, não dá atividade física e mental, vai ser um cachorro que vai destruir a tua casa e ninguém vai ser feliz com isso. Sim. Em média, quanto tempo que dura de vida? É um cachorro bem... que dura bastante, que vive bastante. Tem skiperks que vivem até 19, 20 anos. Nossa, bastante, né? E para quem quer ter uma raça dessa? Que conselho que você dá? Tem assim, procure um bom criador. Aqui no Brasil nós temos pouquíssimos criadores, tá? Procure um bom criador que não faça acasalamentos com sanguíneos, de pai com filha, de parentes, porque isso pode trazer problemas genéticos, né? Que cuide bem dos seus cães, não mantenha eles isolados em canis, que consiga dar uma vida boa para esses cães que são as matrizes e os padreadores, né? E que procure o cão mais dentro do padrão da raça possível, né? E que tenha em mente que vai precisar da atividade física e vai precisar da educação para esse cachorro. Tudo com carinho e atenção e tempo. Sim, e tempo, claro, com certeza. E sem brutalidade também. É um cachorro que você não pode brigar, não pode bater, porque é um cachorro muito sensível. Ele pode se tornar agressivo ou muito medroso. Conforme o tratamento que recebe. Isso, você tem que saber educar muito bem eles, tá? Mas se souber educar e der todo esse suporte físico que eles precisam, é um ótimo cão de companhia. É um cachorro perfeito para a família, com crianças eles se dão super bem. Sim. E é um cachorro atleta, se você quer correr no parque, se você quiser fazer agility com eles, é um cachorro que vai te acompanhar. Que bom, Fernanda, agora o pessoal de casa ficou sabendo qual a raça do Thai. E eu agradeço a sua participação. Obrigada. Hoje você vai ficar sabendo um pouco mais sobre a raça Border Collie. E a Fernanda vai explicar para a gente. Fernanda, me diga uma coisa, quais as características do Border Collie? O Border Collie é um cão pastor. Ele foi criado para pastorear ovelhas e demais rebanhos, tá? E isso nele ainda está muito presente. Esse instinto de pastoreio está muito presente. Ele até hoje trabalha em fazendas, tem vários treinadores pelo Brasil, várias fazendas que utilizam o Border Collie como cães pastores mesmo. Eles conseguem fazer o trabalho de diversos peões. E é uma raça que foi criada para isso. Eles amam pastorear. Como característica, eles são cães muito ativos, muito inteligentes. Eles conseguem aprender as coisas com grande facilidade, mas isso também eles podem aprender coisas certas e erradas com grande facilidade. Se a gente não direciona essa inteligência deles para a coisa certa, é um cachorro que não vai ser um bom cão de companhia. Eu falo que o Border Collie é um bom cão de companhia desde que ele tem um trabalho. E é verdade que ele é considerado a raça mais inteligente do mundo? É considerada, mas isso é um pouquinho subjetivo, porque nem sempre a facilidade de aprender comandos quer dizer que o cão seja inteligente. Mas é um cachorro que realmente aprende com uma grande facilidade e que gosta muito de trabalhar com o homem. Então ele forma uma dupla bem grande com a gente e gosta de fazer algo por nós. E ele serve para criança ou para adulto só? Então, é um cão que por ter um instinto de pastoreio bem grande, a tendência é no meio de crianças correndo e brincando, ele tente pastorear. E com isso às vezes pode dar uns bilhinhos com umas mordidinhas de leve. Até derrubar uma criança sem querer, né? É isso. Então assim, ele pode ser um cão bom para crianças, desde que supervisionado e ensinado que ele não pode pastorear crianças. E dado um trabalho para ele. Esse trabalho pode ser o quê? O pastoreio, pode ser o agility, pode ser ensinar truques, ou simplesmente ele acompanhar a tua rotina. Você vai para o trabalho, leva o teu cachorro, brinca de bolinha. Não é um cachorro para você largar no teu quintal. Ele também tem que gastar energia também. Muita energia. É um cachorro, é uma das raças que mais tem energia. Sim. E quais as cores? O Border Collie tem um leque de cores, assim. Ele vai desde o preto e branco, que é essa daqui, que é a cor mais comum. Como o marrom e branco, que é a laca. O blue merle, que é a cookie. O diesel é tricolor. A gente tem também o red merle. Tem também várias cores derivadas dessa. Tem o azul e branco. Então assim, o Border Collie pode ter diversas cores e diversas marcações também. E qual a principal característica dele, fora o pastoreio? É um cão muito ativo, com muita energia. E é um cão atleta. É um cão para você fazer alguma coisa com ele mesmo. Sim. Em média, quanto vive um Border Collie? O Border Collie vive em média de 10 a 16 anos. Sim. Fernanda, quais são os cuidados que tem que ter com a saúde do Border Collie? Então, primeiro na hora da compra. O Border Collie é um cachorro que tem problema de displasia coxofemoral, que é aquela doença que afeta o quadril e o fêmur. Um bom criador, ele faz a radiografia dos pais, do filhote, e faz todo o cuidado com a sua criação. Legal, a genealogia do cachorrinho, né? Isso. Para que você, na hora que você vai comprar um filhote, você tenha a garantia de que os pais são saudáveis, tá? Ele também tem, deve ter ser feito o exame para o Collie Eye Anomaly, que a gente chama, que é o CEA, que é uma doença que afeta os olhos de cães da raça Collie, seus assemelhados, que seria o Border Collie também, tá? Essa doença é feita um exame através do sangue, tá? É feito nos Estados Unidos, e com isso a gente consegue determinar, através do sangue, se o cachorro é portador ou não, ou afetado dessa doença, tá? Isso é importante. Isso é muito importante. A pessoa que comprar um Border Collie tem que se considerar de tudo isso que tem que ser feito. Isso. Na hora que você for comprar, procura o criador que faça esses exames e que mostre os laudos desses exames para você. Então, Fernanda, obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Olá, eu sou a doutora Jaque, veterinária, e esse é o meu canal. Hoje vou tirar dúvida de um amigo meu, que é ator e jornalista, o Paulo Sérgio. Aliás, a dúvida dele geralmente é a dúvida de muito dono de pet. Fique ligado. Olá, doutora Jaqueline, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Paulo Sérgio, também tenho um canal aqui no YouTube. E tenho, assim, eu sou amante. Eu sou amante não, eu sou pai de cachorro, eu sou louco por animal, eu adoro bicho. E, aliás, parabéns pelo seu canal, que está bombando, eu acho sensacional. E muito legal você responder algumas perguntas. Mas eu tenho dúvidas muito simples. Por exemplo, eu queria saber, eu tenho um Golden, que você está vendo aí, é o Yugi, ele tem três anos. Assim, muita gente acha que você tem que desverminar o pet só quando ele é novinho, logo naqueles 45 dias. Eu, na realidade, tenho até essa dúvida. De quanto em quanto tempo eu tenho que desverminar o meu cachorro, o meu pet? Então, Paulo Sérgio, é importante desverminar seu pet a cada três ou quatro meses. E sempre conforme o peso do animal. As formas mais comuns de verminar o seu pet são o comprimido e a forma líquida. Existem produtos específicos para cães e para gatos. Em caso de dúvida, sempre consulte o médico veterinário. Doutor, agora sim, uma dúvida. Se eu vejo que o meu pet está com verme, ou é diagnosticado com verme, esses vermes podem passar para a gente? Isso pode acontecer mesmo? Sim, Paulo Sérgio. Alguns vermes de animais podem ser transmitidos para nós seres humanos, principalmente as crianças. Os principais vermes são o Ancilostoma canino, que é chamado de bicho geográfico, e também tem o Toxocaracanese, que é tão perigoso que se alojar no globo ocular de um ser humano, ele pode causar uma cegueira irreversível. E ainda tem o protozoário de ádia, que além de causar desarranjo intestinais, infecções intestinais em seres humanos, pode causar doenças também nas crianças. Então, todo cuidado é pouco quando você desvermina o seu animalzinho de estimação. Outra dica bem importante. Quando você for num parque, é importante levar sempre uma sacolinha plástica para coletar as fezes do seu animalzinho de estimação. Ninguém merece pisar em fezes de animais, não é mesmo? Então, eu vou dar uma dica bem bacana e fácil para você coletar as fezes do seu bichinho. Vai passear com ele, leva uma sacola plástica, coloca a mão dentro da sacola, em cima das fezes, vira ao contrário, dá um nozinho e pronto. Coloca no lixo e assim você vai estar protegendo as crianças e o meio ambiente agradece. E aí, Paulo Sérgio, eu respondi a sua pergunta? Doutora, muito obrigado, valeu mesmo, adorei as dicas. E se liga aí, quem quiser me seguir é muito fácil, youtube.com.br paulosérgio, estou lá falando de tudo um pouco. E muito obrigado por me deixar participar do seu canal, muito sucesso sempre, daqui a pouco eu tenho certeza que eu vou voltar porque a gente nunca fica satisfeito só com essas pequenas dúvidas. Eu mesmo sou pai de cachorro e sou louco por ele, tenho um monte de dúvida que eu prometo que eu faço nos seus próximos vídeos, tá? Valeu, obrigado pelo espaço, tchau! É isso aí pessoal, espero que tenham gostado dessa dica, se inscrevam no meu canal e até o próximo! Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou doutora Jaque, veterinária, e hoje aqui no canal a gente vai falar sobre sinomose, que é uma doença altamente contagiosa. O assunto hoje, como eu falei, é sinomose. Ela é uma doença altamente contagiosa e que acomete somente cães. Os principais sintomas são corrimento nasal, corrimento ocular, infecções respiratórias, podendo levar à pneumonia, o animal apresenta paralisia e até convulsões. Nesse estágio, o animal pode vir a óbito. Então, fique atento ao seu bestinho de estimação e mantenha a vacinação em dia. A prevenção da sinomose é feita através da vacinação. E o esquema de vacinação ideal para o seu pet é, quando o filhote, aplicar três doses de vacina, sendo feitas a cada 21 e 30 dias. E quando o animal é adulto, aplica pelo menos uma vez por ano. E uma dica bem importante, faça a vacinação sempre com o médico veterinário, que é o único profissional capacitado para aplicar a dose se o animal estiver bem saudável. Por quê? Animal não saudável sendo aplicado vacina erroneamente, pode levar à doença. Então, fica essa dica. Agora você viu como é importante vacinar o seu animal de estimação? Inscreva-se no meu canal e até o próximo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dra. Jaque, veterinária, e esse é o meu canal. O assunto de hoje é sobre pulgas. O assunto de hoje é sobre pulgas. Você sabia que apenas 5% das pulgas está no animal? E 95% delas está em forma de ovo, larva e pupa no ambiente? Então você tem que tomar muito cuidado. Por isso é importante passar antipugas no seu animalzinho de estimação. A pulga causa estresse, anemia, transmite a dipilidiose, que é uma verminose, e ainda pode levar a dermatite alérgica à pulga no seu animalzinho de estimação. O antipugas é aplicado sempre conforme o peso do animal. E existem antipugas específicos para cães e gatos. Em caso de dúvida, sempre consulte o seu médico veterinário. No dia a dia da clínica, eu percebo que o proprietário dos pets tem muita dúvida. Eles perguntam geralmente para mim, se eu tenho um animal em casa que tem pulga e os outros não tem, devo aplicar antipugas em todos os pets da casa? Sim, com certeza. E se eu tenho certeza absoluta que você tem que fazer isso. É muito importante. Não adianta um animalzinho ter a pulga e os outros não terem, porque você pensa que os outros não têm. Mas eles com certeza têm alguma pulguinha escondida ali, então é muito importante. Aplicou num que tem a pulga, tem que aplicar em todos os animais da casa. Outra dúvida frequente dos meus clientes é, devo aplicar antipugas só no verão ou no inverno também? Pois é, as pessoas têm mania de aplicar antipugas somente no verão. Não, o ideal é você colocar o antipugas durante o ano inteiro no seu pet. Ah, vai ter muito gasto. Mas assim, desse jeito, você vai estar controlando as pulgas no meio ambiente. E quando chegar o verão, não vai ter aquela explosão de pulgas, como a maioria das pessoas fazem, que aplicam antipugas somente no verão. Você sabia que no mundo existem 1.900 espécies de pulgas? É muita pulga, não é mesmo? E agora que você sabe um pouco mais sobre pulgas e a importância de passar antipugas dele, cuide bem desse animazinho de estimação. Inscreva-se no meu canal e até o próximo! Olá pessoal, eu sou a doutora Jaque e esse é o meu canal. O assunto de hoje vai ser obesidade nos pets, que também é um problema sério nos animais de estimação. Como eu falei para vocês, o assunto hoje é obesidade nos pets, que é um problema muito sério entre os animais de estimação. No dia a dia da clínica, calculamos que 40% dos animais apresentam obesidade, sendo cães e gatos. Então tem que tomar muito cuidado, porque isso vai prejudicar a saúde do seu animalzinho de estimação. Estima-se que eles vivem 2 anos a menos que os animais que não são obesos. Então eu vou dar algumas dicas para você cuidar do seu animalzinho de estimação. Primeiro vou passar as causas. As principais causas são sedentarismo, má alimentação, doenças hormonais e a idade avançada. Eu percebo que a maioria dos donos de pets que tem os animais obesos, geralmente dão comida para os animais. Resto de comida, dão o alimento junto com a ração. Então você tem que tomar muito cuidado com isso. O ideal é sempre a ração. É a alimentação ideal para o seu animalzinho de estimação. Nada de guloseimas, nada de bolo, nada de pão. Sempre, se você tiver um animal obeso, leve o quanto antes do médico veterinário. Por quê? A obesidade pode causar doenças como diabetes, pode levar a um infarto fulminante e o animalzinho ainda pode ter problemas nas articulações. Então, se você ama o seu animalzinho, evite dar guloseima para ele, para ele não ficar obeso e levá-lo à morte mais cedo. Então, fique atento. Percebeu que o seu animal ficou mais rolicinho, tem preguiça de brincar, tem preguiça de subir as escadas? Ele pode estar com obesidade e isso pode levá-lo à morte. Então, se você ama o seu animalzinho, leve-o no médico veterinário que ele vai indicar rações específicas, medicamentos e isso vai levar o seu animalzinho a perder peso. E assim, seu pet vai ter uma vida mais saudável. Ah, as pessoas geralmente me perguntam quais são as raças que têm tendência a serem obesas. Então, são as quatro raças, vou falar para vocês, as quatro raças mais predispostas à obesidade. É o Labrador, o Rottweiler, o Beagle e o Basset Hound. Viu? Agora que você viu que a obesidade é um perigo para o seu animal de estimação, dê uma alimentação ideal para ele e cuide muito bem do seu pet. Inscreva-se no meu canal e até o próximo! Olá, eu sou a Dra. Jaque Veterinária e esse é o meu canal que é feito para você que ama os animais com dicas de saúde, curiosidades, novidades do mercado pet e muito mais! Hoje nós vamos falar sobre os cuidados com os pets no verão. Sempre deixe à vontade a água para o seu animalzinho de estimação. Tomar cuidado com filhotes e animais idosos, pois eles desidratam facilmente. Se for passear com o seu animalzinho, caminhe antes das 10 horas da manhã e após as 4 horas da tarde. E jamais vá passear com eles quando tiver alta temperatura, porque eles podem sofrer queimaduras nas patinhas. Alguns pets precisam usar protetor solar, principalmente nas áreas desprovidas de pelo, como a ponta da orelha e a base do focinho. Em caso de dúvida, sempre fale com o seu médico veterinário. Às vezes eu vejo nas redes sociais que as pessoas postam a pata do cachorro com a queimadura e elas ficam perguntando o que elas fazem. Gente, o que elas fazem, elas têm que levar imediatamente no médico veterinário, porque com certeza o animal teve uma queimadura grave na patinha e ele está com dor e precisa de tratamento veterinário imediato. Então nada de ficar perguntando na internet o que ela vai fazer. Queimou a patinha, leve o quanto antes no médico veterinário. Eu vou dar uma dica bem bacana para você que tem dúvida se pode passear com o pet ou não, se ele vai queimar a patinha ou não. O que você vai fazer? Vai pegar a palma da sua mão e colocar no asfalto por 30 segundos. Se você aguentar e não queimar a sua mão, você pode sair com o seu pet tranquilamente que ele não vai queimar as patinhas. Essa é uma dica bem bacana e você não vai judiar do seu animalzinho fazendo esse teste com a palma da sua mão. É isso aí! Espero que tenham gostado das minhas dicas. Se inscreva aqui no meu canal e até o próximo! Cresce para animais. Você sabia que existem locais específicos para isso? E a Fernanda vai falar para a gente agora. Fernanda, por que as pessoas trazem os animais para a creche? Então, são vários motivos. A que a gente mais encontra aqui é porque as pessoas trabalham o dia todo e o cachorrinho ia ficar preso em casa sozinho, sem companhia, sem atenção e sem atividade física. Então, eles vêm para cá realmente para não ficar sozinhos porque cães são animais sociais. Eles gostam do contato com outras pessoas, com outros cães. Eles gostam dessa interação. Eles não são felizes se ficarem sozinhos. Então, vindo para a creche, eles podem brincar entre eles, brincar com a gente e não vão ficar sozinhos. Outro motivo é a socialização com outros cães. Aquele cachorro que cresce sem o contato com outros cães pode se tornar agressivo ou medreoso com outros cães e esquecer que ele é cachorro. Ficar um cão antissocial. É bem isso. Eles precisam desse contato com outros cães e dessa brincadeira para serem felizes. Certo. E também, um dos motivos também é gastar energia. Certo. Porque às vezes você compra, que nem a gente tem aqui, Labrador, Golden Retriever, que são de apartamento e assim, são cachorros que não conseguem fazer tanta atividade física porque estão no espaço mais limitado. E eles vêm para cá e conseguem gastar essa energia e brincar e correr. Chegam em casa, descansam, são felizes. Curta o dono. É, a família fica feliz, o cachorro fica feliz, fica todo mundo contente. Porque tem cachorro que se fica sozinho e destrói o apartamento. Sim, porque que nem eu falei, eles precisam dessa interação e eles precisam de atividade física. Se você não der isso para o teu cachorro, ele vai querer gastar essa energia toda em coisas que não são boas, como destruir a casa, a culpa não é dele, a culpa é tua que deixou ele preso o dia inteiro. É, daí ficou sem companhia, não tem o que fazer. É, vai fazer o colchão. É, vai procurar o que fazer. Então, em média, quantas horas eles ficam aqui na creche? Eles geralmente ficam a partir da manhã e a partir da tarde. Por exemplo, das oito da manhã às dezoito horas, das sete às dezenove, é o dia inteiro mesmo. Nossa, você tem o pessoal que ajuda aqui você na creche? Sim, sim. Nós fomos em várias monitoras, eles estão sempre monitorados, sempre junto. A gente está sempre brincando, cuidando deles e tem várias regrinhas também que a gente segue para que tenha uma boa convivência. Ótimo. E vem animais de todas as idades aqui? Todas as idades. E todas as raças? E todas as raças. Com raça, sem raça, tudo que é tipo. E, digamos, já pegou algum animalzinho assim, meio estressado, que quer brigar com os outros? Então, a gente faz uma avaliação comportamental antes. Ah, isso é importante. Se o cachorro é agressivo, a gente não aceita na creche, a gente sugere primeiro um trabalho comportamental, de educação. E se a gente vê que daí o cachorro melhorou, ele pode vir para a creche. Tem cachorro que, como não foi socializado, não interagiu com outros cães desde filhote, eles realmente não vão aceitar e não adianta, não vão ficar com outros cães. Ah, isso é um trabalho importante que você faz, essa seleção dos animais, né? Sim, com certeza. Porque assim, você vem e deixa teu cachorro aqui. Você quer que ele se divirta, não quer que ele saia mordido, nem que arrume briga. Então, é isso que a gente faz aqui. E o dono aceita você falar que tem que adestrar ou como é que funciona? Tem que aceitar, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E quais os cuidados aqui? Como tem bastante animais aqui, a gente tem, que nem o proprietário, quais os cuidados que ele tem pra deixar os animais aqui, tipo, tem que ser vacinado, desterminado, como é que você faz esse critério pra deixar os animais todos juntos aqui? Então, os cachorros tem que ter a vacina V8 ou V10, a raiva e de gripe, tá? Tem que ser vacinados anualmente com essas três vacinas, tá? Sempre feito por médico veterinário. Sempre por médico veterinário, tá? A gente exige, no momento que o cachorro vem pra cá, a primeira diária dele, a gente exige que mostrem a carteira de vacina, tá? Daí eu vou estar anotando todos os dados do animal, quem é o veterinário, quem fez a vacina, a data, e a gente tá sempre controlando todo ano, quando tá perto de vencer, eu aviso o proprietário, ó, tá pra vencer, vai lá no teu veterinário pra tá fazendo a vacina. Certo. A gente também exige o controle mensal de antipulgas, tá? Tem que ser aplicado antipulga e o anticarpatos. E eles trazem tudo isso na carteirinha pra você? Isso, é tudo. A gente tem uma agendinha onde a gente, cada cachorro tem sua própria agenda, onde a gente anota tudo isso. O proprietário pode aplicar em casa ou pedir pra gente aplicar aqui também. Certo. E também desverminado daí conforme a orientação do seu veterinário. Sim, porque aqui como tem bastante animais pra evitar a contaminação, essas coisas, né? Isso é bem importante. Fernanda, aconteceu alguma coisa inusitada aqui na creche? Aconteceu. Uma vez, tinha uns rapazes pintando essas muretinhas, eles já estavam pintando do lado de fora e eles não prestaram atenção e deixaram um pincel meio que ao alcance dos cães. O Rodolfo, que é um dos nossos beagles, ele pegou o pincel e saiu pintando todos os coreguinhas. Eu tive que explicar pra cada um que chegava a buscar o seu cachorro que eu falava assim, ó, ele tá um pouquinho azul, eu tentei tirar a tinta e explicar que foi o Rodolfo que tentou fazer uma arte em todo mundo. Mas o pessoal deve ter dado risada, né? Todo mundo deu risada, é. Entendeu que foi brincadeira do cachorro. Sim. Se a pessoa está pensando em levar o animalzinho pra creche, que dica você dá pro proprietário do animal escolher um local adequado? Tem que vir visitar o local, conhecer as instalações, ver se tem espaço suficiente. Não adianta você levar o teu cachorro numa creche que é um quintalzinho no fundo de um pet shop que não tem espaço pra eles correm. Sim. Eles precisam ter esse espaço. Quanto mais cães no espaço pequeno, a chance de ter alguma briga, algum desentendimento é maior. Certo. Então verificar bem isso, verificar se eles são monitorados mesmo o tempo inteiro, tá? Se tem pessoas capacitadas pra estarem atendendo eles. E é importante sempre ter um veterinário responsável, né? Sim, super importante porque vai que acontece algum incidente, né? Tem que ter um veterinário responsável pra poder tá fazendo os primeiros atendimentos. Então, essa é a tua dica. Isso. E também a questão de higiene, né? Quando visitar, ver se não tem muito cocô, tá sempre sendo limpinho, a questão de vacina, se é controlado, de antipulga, tudo isso. Ah, então. Isso é importante. É isso. Então, essa é a dica da Fernanda. Olá! Está começando o programa Bichos na TV. No programa de hoje, você vai ficar sabendo como montar um aquário, os cuidados com aves e muito mais. É logo, logo, não saia daí! Você está pensando em montar um aquário? Hoje você vai ficar sabendo como se faz isso. E o Beto vai explicar pra gente. Beto, tudo bom? Tudo bem. Você vai explicar pra gente. Eu sou uma iniciante e quero montar um aquário. O que é necessário? Pra um iniciante, um aquário pequeno. Um aquário de... Não precisa ser tão pequeno porque quanto menor o aquário, mais difícil a manutenção dele. Sim. Vamos começar com um aquarinho igual a esse aqui. Um aquarinho pra iniciante. O vidro, o filtro próprio pra quantidade de litro que tem esse aquário aqui e um termostato. O que você vai precisar? O cascalho que fica no fundo. Pra quê? Ajuda na parte biológica do aquário. E se não, vamos colocar plantas naturais. Vamos colocar plantas artificiais pra quê? Pra facilidade de você cuidar do seu aquário. Principalmente pro iniciante, né? Esse aqui é um aquário próprio pra iniciante. É um aquarinho, é um kitzinho que já vem montado. E esses produtos específicos são adquiridos aonde? Uma loja especializada em aquarismo. Sim. E sempre, a pessoa... Tem que consultar sempre o especialista se quiser montar um aquário. É o ideal. E montar um vidro com uma pessoa especialista também. Não pense você que é muito fácil você montar um aquário. Você vai numa vidraçaria, compra o vidro e cola. Vai dar problema. Você vai chegar em casa, sua casa vai virar uma piscina. Sim, porque tem que ter retação, né? Vai estourar o vidro. Tem que ter... É uma quantidade... É um milímetro de vidro certo. É a colagem do vidro que é feita corretamente. Procure sempre um especialista pra você montar o seu aquário. Eu quero... Eu sou iniciante. Que tipo de peixe que é o ideal pra começar? Ó, vamos colocar os peixes de água fria que eles se adaptam melhor. Os quínguos são muito bons pra iniciante. Ou os próprios betas são um aquário pequeno com sistema de filtragem. São dois aquarinhos bons pra iniciantes. Certo. E o tipo de aquário pra começo seria esse aí? É um aquarinho simples, um aquário que não é nem pequeno nem grande, como eu disse. Quanto menor o aquário, mais dificuldade você tem pra limpar o aquário. O filtro... Aquário não se lava, pedra não se lava. O aquário, quanto menos você mexe, mais estabilizado ele fica. Certo. Então, o filtro, você só vai trocar o carvão e a partezinha interna do filtro. Nunca mexa no seu aquário. Não fique fazendo troca de água. Ah, a rocha tá suja embaixo. Vamos tirar a rocha e limpar. Você nunca vai conseguir ter um aquário equilibrado. É, isso que eu pensei em, Silvio. Já pensei em trocar, pensar em mudar de água. É a iluminação do aquário. A iluminação. Depende pra que que você quer. Se você quer pra enfeite artificial, como esse aqui, um aquário iniciante, não há necessidade de iluminação. Você nunca pode deixar o aquário próximo aonde pega sol. Por quê? Porque ele produz alga. Vai ficar verde o seu aquário. E isso você não vai conseguir melhorar nunca. Se você pega, coloca um aquário aonde pega sol na sua casa, você não vai conseguir estabilizar esse aquário. E daí, o peixinho que tá ali dentro pode morrer. Então? Não é que ele vai morrer, mas o seu aquário vai ficar feio. Vai ficar com a aparência de sujo. Sim, daí não é que você não tá cuidando, é porque deixou uma iluminação. água e sol vai produzir alga. E água? Qual a água que a gente coloca no aquário? Inicialmente, nós vamos colocar água de torneira mesmo. Antes de colocarmos os peixes, nós ligamos o termostato pra água atingir entre 26 e 28 graus. Certo. Colocamos o anticloro, que são uma gotinha, são duas gotinhas por litro de água. É um produto próprio pra tirar o cloro da água. Você vai esperar de 15 dias, mais ou menos, só girando a água sem colocar nada de peixe e depois colocar o seu peixinho dentro da água, fazendo a adaptação. Você vai chegar, vai pegar ele numa loja especializada, ele vai vir dentro de um saquinho, você vai colocar ele boiando dentro do saquinho por 15 a 20 minutos. Sempre adaptar pra adaptação. Pra adaptar, pra ele não ter um choque térmico, a mudança do pH da água e você vai misturando a água que tem dentro do saquinho junto com a água que tem dentro do aquário até, por final, soltar ele dentro do aquário. Porque se não, se der um choque térmico, ele pode morrer. Ele vai morrer. Vai desenvolver alguns tipos de doenças, bactérias, fungos, parasitas. Sim. Então, por isso que é importante a consulta do especialista, né? Sempre. Procure um especialista na hora de montar o seu aquário. A temperatura da água, qual é o ideal? Tem peixe de água fria. Você vai pra Guarapuava, por exemplo, onde que é frio extremo, você vê carpas nadando embaixo do gelo. Isso é da adaptação. Certo. Os animais se adaptam. Tem peixes que são de água quente, se você colocar em água fria, eles não vão se adaptar. Por isso que eu digo, o quíngue é um peixe de água fria. Então, você... É um peixe mais forte, mais resistente, que você não vai ter tanto trabalho. Só que é um peixe que você não pode, depois, no futuro, colocar a planta natural, porque ele faz muita bagunça. Ele tira as plantas, ele bagunça o aquário. Mas, para um iniciante, a melhor coisa que tem é quíngues e carpas e o beta, que se adaptam fácil. As doenças mais comuns que podem ter dentro de um aquário do peixinho? Bactérias, fungos e parasitas. Sempre. Daí, a principal... O que a gente percebe quando o peixinho fica doente dentro do aquário? Ele para de se alimentar, vai ficar com uma coloração diferente. Vai aparecer manchas e os caras... Geralmente, quando é bactéria, a cauda, bactéria e fungo, a cauda começa a ficar ruída. Parece que um outro animal veio e mordeu ele atrás. Num aquário, desse tamanho, para iniciante, a gente pode misturar espécies ou, a princípio, só deixa uma espécie? Só uma espécie. Para iniciante, só uma espécie. No local, na casa, o aquário pode ficar... Qual o local ideal de uma casa para ele ficar o aquário? Olha, não tem assim um local ideal. Você pode colocar um aquário na sua sala como um souvenir. Sim. Você pode colocar no seu quarto, você pode colocar na cozinha, você pode colocar na lavanderia, contanto que ele não pegue sol direto. Essa é uma dica importante. As pessoas adquirem aquário também, o que eu percebo, para decoração tipo como uma terapia. É isso mesmo que acontece? Existe. O aquário, depois que você... O aquário se torna um vício. E você começa a gostar muito do bicho. E você sempre está mudando. Você começa com um aquarinho desse e depois você vai para um maior, para um maior, para um maior, até chegar em um aquário de mil litros. É, isso eu já vi. A pessoa se apaixona. Geralmente quem compra, ela começa com beta e quando vai ver está com um aquário grande. Realmente é uma terapia porque você fica lidando, você fica limpando, você fica observando se o bichinho está comendo, você fica mexendo na água, você veja o pH. Você desconecta do mundo, né? Você desconecta do mundo trabalhando com o aquário. E os peixes, eles interagem com você. Sim. Apesar de não parecer, os peixes sentem também. Tem muitos peixes que pensam igual cães e gatos. Eles interagem com o dono, eles veem comer, eles te reconhecem como dono. Que legal, né? E a pessoa, tá, ela teve um aquário para iniciante, agora eu quero que você mostre um aquário um pouquinho mais elaborado para a gente. Vamos lá mostrar um aquário mais elaborado. Esses aquários aqui são os aquários plantados, isso aqui é minha paixão. Esse é muito bonito mesmo. E o aquário plantado, aqui nós temos camarões, tá? Beto, esse aqui é um aquário mais sofisticado, né? Vamos colocar assim, esses aquários aqui são os aquários plantados, isso aqui é minha paixão. Eu adoro aquário plantado. É muito bonito mesmo. E o aquário plantado, aqui nós temos camarões, tá? Então nós não colocamos peixe aqui dentro, porque qualquer tipo de peixe vai comer esses camarõezinhos. Nós temos aqui camarões red cherry e red crystal. E só por ter camarão, você não pode colocar outro tipo de peixe? É um aquário plantado, só camarão e planta, nós não temos nada. Um sistema de iluminação bem forte, que imita a luz do dia, tá? É uma lâmpada T5 de 54 watts. Precisamos de um sistema de CO2 injetado na água. Isso aqui é um cilindro de CO2 que é injetado direto na água e por meio de uma bomba vai espalhar o CO2 dentro da água. Por quê? As plantas para crescer, elas precisam do CO2. Elas respiram, elas absorvem o CO2 e liberam o oxigênio. Ah, tá. Diferente de nós. Sim. Essas plantas não, essas são plantas naturais que estão aqui na água. Todas plantas naturais, plantas que desenvolvem bem, por quê? Por causa do sistema de CO2, parte do sistema de iluminação e o canister. Esse aqui seria o canister, seria um filtro diferente para aquários maiores. Olha só. Então, para ter a manutenção, tem que ter todo esse conjunto, esse aparato para ter um aquário perfeito. Para ter um aquário equilibrado, para ter um aquário bonito, para você, se você quer um aquário plantado, você vai querer plantas muito belas. E aqui as plantas estão bonitas por causa de todo esse sistema que nós temos. E essas plantas aqui, onde você adquire? Olha, essas plantas vêm de criadores também. A maioria vem de Minas, um pessoal que cria essas plantas mesmo. Eles produzem essas plantas em lagos e trazem para nós. Você vai encontrar também em lojas especializadas. Existem plantas mais raras e plantas comuns. Esse aqui, vocês que montaram aqui na loja? Nós que montamos. Aqui nós temos um sistema de areia. Sim. E um sistema, aqui é uma parte de, é uma terra especial, um fertilizante especial para plantas de aquário. A mudança de água, em quanto tempo faz? Nesse tamanho de aquário aqui? Olha, a gente não faz mudança de água, troca de água nesse aquário. Primeiro, a gente não tem peixe. A quantidade de matéria orgânica é muito pequena. Nós temos que, o que nós precisamos fazer no aquário plantado é podar as plantas que estão apodrecendo. Só isso? Então a gente vai tirando as que estão ficando feinhas e a gente vai podando elas. A pessoa de casa que pode fazer isso ou ela tem que chamar o especialista para fazer essa poda? A pessoa pode fazer em casa, sim. Ela vai aprendendo com o tempo, ela pega muitas dicas na internet. Sim. Agora, na hora de montar, use um substrato de boa qualidade, um cilindro de CO2 bom também para poder ter um aquário bonito. Senão você nunca vai conseguir ter um aquário bonito. Esse tipo de aquário pode ser para a decoração de uma sala? Com certeza. A pessoa vai ficar... Apaixonada. Vai ficar apaixonada. Realmente, eu estou vendo, a primeira vez que eu estou vendo um aquário, esse tipo de aquário, é muito bonito mesmo. É, como eu falei, esse aqui, os aquários plantados hoje são um... Eu adoro aquário plantado. Eu sou... Bonito mesmo. Eu não posso falar porque eu adoro aquário plantado. E esse aqui é água doce? Água doce. Tá. Eu quero... A pessoa que tem... Existem também aquários marinhos, nós temos aqui aquário marinho. Nós estamos começando a trabalhar com aquário marinho aqui na loja. Nós temos um aquário pequeno montado que nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então vamos conhecer agora o aquário marinho. Vocês acabaram de ver o palhaço marinho. E agora o Beto vai explicar para a gente um aquário feito com água salgada. Isso. Um aquário feito com água salgada precisa de muita rocha. O sal que a gente usa, não pense vocês que é o sal de cozinha, não. É um sal próprio para água marinha, para aquário marinho. Sim. É um sal especial. Não funciona você simplesmente pegar água e jogar o sal de cozinha. Seus peixes vão morrer e seu aquário não vai ficar bem. É que às vezes a pessoa pensa água salgada, vou... Não é a mesma coisa. Sim. Não é a mesma coisa. O tipo de rocha que é utilizado é diferente. É uma rocha... Isso aqui é uma aragonita. E essas aqui são rochas vulcânicas, tá? São rochas vulcânicas, essas rochas são importadas, porque hoje é proibido a retirada de rocha do nosso litoral. Então essas rochas são provenientes de desertos, onde um dia foram o mar. Olha só que legal. E a luz, eu estou vendo que é uma luz diferente aqui. É, é uma iluminação especial. Aqui a gente usa a lâmpada de LED, tá? É uma lâmpada especial para aquário marinho, tá? O sistema de filtragem também é outra. Não são os filtros normais, tá? Aqui a gente usa um filtro chamado o skimmer, que é um filtro próprio para aquário marinho. É um filtro diferente. O sistema de filtragem dele é totalmente diferente do que o de água doce. Ou seja, você não pode simplesmente montar um aquário marinho com um filtro comum. Não vai dar certo. A parte de iluminação é importante para os corais. Você precisa ter uma iluminação muito forte para os corais. Principalmente para os corais duros. Hoje nós não temos corais duros aqui. Nós só temos corais moles, que são muito mais fáceis de manutenção. Sim. A exigência deles é bem menor do que os corais duros. Aqui, você pode misturar espécies de peixes? Algumas espécies você pode misturar. A gente nunca coloca os nacionais com os importados, porque existem alguns tipos de doenças dos nacionais que não dão nos importados e dos importados que não dão nos nacionais. Então a gente aconselha nunca misturar os peixes nacionais e corais nacionais com peixes importados e corais importados. Dá para trabalhar. Nossa biodiversidade é muito grande. Sim. Nós temos peixes marinhos nacionais lindos, maravilhosos e corais nacionais muito bonitos também. A pessoa está pensando em montar um aquário marinho. Qual o principal cuidado que ela tem que ter? Olha, o principal cuidado é com parte, como eu falei, na parte de aquário e da água doce. Também aqui é a parte de alimentação. Você não pode colocar muito alimento, deixar sobrar alimento, porque a matéria orgânica que fica nessa água vai apodrecer e você vai desequilibrar esse aquário. Sempre um muito maior cuidado com a parte de alimentação e a parte de iluminação dos aquários. Quem monta esse tipo de aquário tem que ser uma pessoa especialista, né? Também numa loja especializada em aquários. Agora, eu estou vendo que tem um aquário maior ali, um aquário marinho maior. Isso, esse aqui nós estamos montando também. Ele ainda não está pronto, tá? É um aquário que vai ter 800 litros. Esse aqui vai ser um aquário de exposição da loja, não vai ser um aquário para venda de peixes como esse aqui também é um aquário de exposição. A gente ainda está terminando de montar ele. Ainda, aqui a loja, a gente está começando um trabalho com a parte de marinho. porque a parte de marinho existe um custo mais alto também, tá? Então você tem que pensar, ele é muito mais fácil depois de equilibrado do que o aquário de água doce, mas o custo inicial é muito maior. Esse aqui, o que tem aqui nesse aquário? Olha, por enquanto a gente só tem o substrato que é a aragonita, os paguros que são essas conchinhas aqui que ajudam a limpar e as rochas vulcânicas, a parte de filtragem e a parte do aquecimento também. A temperatura de 26 a 28 graus. na parte de corais, de 24 a 25 graus. Quantos litros de água mais ou menos tem aqui nesse aquário? Esse aquário aqui ele tem 800 litros, esse aquário aqui tem 150 litros. Bastante, né? É bastante. Essa água, você vende aonde? Mesma coisa, é água que é retirada da torneira normal, passada por um sistema de filtragem dela e daí é colocada aqui e depois é adicionado o sal. Eu quero que você explique para o pessoal de casa o que é necessário para montar um aquário. Quais os elementos básicos, certo? Primeira coisa, ter boa vontade. Isso é o principal, você gostar. Falei para você, o aquário é uma coisa viciante, é uma coisa apaixonante. Depois de dois, três meses que você está com o aquário, você sempre quer mais, quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. E é uma coisa, o fundamental é você ter boa vontade e você gostar do que você faz. Então, agora a gente vai conhecer os elementos básicos que precisa para montar um aquário, certo? Vamos lá. Nunca tente ir na vidraçaria e fazer o vidro do jeito que você quer. Sempre procure uma loja especializada em aquário porque senão você vai se incomodar. Você sabia que a obesidade também é um problema sério nos animais de estimação? As principais causas são sedentarismo, má alimentação, doenças hormonais e a idade avançada. Por ser uma doença, a obesidade deve ser tratada. Então, percebeu que seu animalzinho está com dificuldade de andar, perdeu um pouquinho a forma e tem dificuldade de subir escadas? Leve o quanto antes no médico veterinário e uma dica bem importante, a alimentação ideal para o seu pet é sempre a ração. Olá, o programa Bicho na TV está começando. No programa de hoje você vai ficar sabendo os cuidados com a tartaruga, tigre d'água e tudo sobre banho e tosa. É logo, logo, não saia daí! Vocês estão vendo esses aqui? São tartarugas tigre d'água e o Beto vai explicar para a gente quais os cuidados que tem que ter com elas. Tudo bem, Beto? Tudo bem. Então, tá bom. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de ter um animal desse é que ele vai crescer. Essa aqui é uma tartaruga pequenininha, é uma tartaruga desse ano, gente. Olha só. Ela ainda... Não existe essa história quando a pessoa vende mini tartaruga. Uhum. Isso é mentira, é balela. Isso não existe. não caiu nesse conto. Então a pessoa vai dizer ah, chega num... Todo mundo acha que ela vai ficar desse tamanho. Esse é um bicho que foi agora de dezembro agora, dezembro de 2011. Esse é um bicho do ano passado com um ano de idade e esse é um bicho já... um animal com cinco anos. Ela vai ficar desse tamanho aqui. Então, o que você precisa para ter uma tartaruga tigre d'água? Primeiro é comprar um animal legalizado. É sempre importante. Um animal com nota fiscal. Ele tem a marcação e tem a nota fiscal. A marcação dele com o tempo desaparece. Mas a nota fiscal é para o resto da vida. Elas existem diferenças entre a importada e a nacional. A única legalizada é a nacional, que é essa aqui. Que por incrível que pareça, elas são da fazenda Romaneto, que são daqui do litoral do Paraná. É o único criador autorizado em comercializar essa tartaruga tigre d'água. Elas são reproduzidas lá e são vendidas, e são distribuídas para as lojas que têm uma autorização no Ibama para a comercialização desse animal. Isso é importante saber a procedência do animal também, né? Muito importante. Para você ter uma tartaruga tigre d'água dessa em casa, você vai precisar de um terrário, de um sistema de filtragem, e de um termostato, que é o aquecedor. Ela precisa ter uma temperatura entre 26 e 28 graus. Ela se adapta? Dá para colocar em tânsito? Dá. Dá para colocar. Agora você tem que lembrar o seguinte, sempre você colocar elas nos tanques quando elas estiverem de maior tamanho, e no período de verão, para que quando chegue o inverno, ela vá se adaptando com o tempo, com a temperatura baixa. E esse aqui? Esse aqui é o ideal, a instalação ideal para ter uma tartaruga? Não, essa aqui é só para a comercialização dela, elas vão ficar enquanto são pequenininhas. depois a gente tira daqui, essa aqui é só para ir desse tamanho aqui, gente. Isso aqui não dá por um ano para uma tartaruga tigre d'água. Isso aqui a gente coloca só para visualização e para comercialização. Após isso, você tem que ter um terrário próprio, um termostato, um aquecedor, e um sistema de filtragem bom também. Então não é, digamos assim, a pessoa antes de pegar uma tartaruga tem que saber todas essas informações, né? Com certeza. E outra coisa que eu sempre falo, você não quer... Essa aqui, ó, era de uma cliente que achou que ela estava muito grande em casa e devolveu para nós. E nós colocamos ela no nosso tanque junto com as carpas. Ela não se incomoda com as carpas, até agora ela não atacou nenhuma carpa, as carpas, o tanque nosso é relativamente grande para ela, a cliente não quis mais e devolveu. Então quando você não quiser mais um animal, isso é importante, né? Devolva para o lugar onde você comprou. não jogue ela na natureza porque você pode causar um desequilíbrio ecológico muito grande. Eu vejo também, Beto, que ela tem esses desenhos, é o característico dessa tartaruga? Mas os desenhos somem com o tempo, eles ficam mais escuros, tá? E eles vão sumindo com o tempo. Então ela é verdinha com filhote e daí fica... Depois, ó, com seis meses, com dois anos e com seis anos. É, a diferença de cor é bastante grande. É bem grande, tá? Então, gente, diga não ao tráfico de animais, compre um animal legalizado, dê carinho e amor para o seu animal e nunca abandone o seu animal. É, isso é muito importante. Essa dica é mais do que especial. O que precisa no local onde fica de diferente? Quais os acessórios fora o Ferrari? O que ela precisa? É, como eu falei, o termostato, que é muito importante para a temperatura. eu sempre bato em cima do termostato porque aqui nós estamos em Curitiba, uma região muito fria. No sul, você vai precisar de um termostato sempre. Eu estou vendo aqui que tem essas pedrinhas. É necessário ou não? Não é necessário. As pedrinhas são mais enfeitas. O melhor mesmo é você estar limpo com ela embaixo que fica mais fácil. Para nós, a gente tem uma pessoa que sempre está fazendo manutenção. Agora, para você ter em casa, o ideal é, às vezes, nem ter nada. Deixa limpinho que você consegue fazer a limpeza mais fácil. Eu estou vendo. Estou vendo. tem peixinhos aqui. Ela pode se alimentar desses peixinhos? A gente deixa os peixinhos porque às vezes elas correm e comem os peixinhos também. Então, qual a alimentação específica para elas? Ó, existem rações específicas. Existem rações e existem os camarõezinhos desidratados. A gente não aconselha dar camarão desidratado em grande quantidade. Por quê, porque é a mesma coisa que você dá salgadinho para a criança. A tartaruga adora. Ah, então... Ela adora, só que ela para de comer a ração. E vai prejudicar. E vai prejudicar o desenvolvimento dela. Eu já tive casos de pessoas chegarem com tartaruguinhas desse tamanho aqui, dizendo que ela tem três anos. Nossa, pela má alimentação. Pela falta de alimentação, pela má alimentação. Isso aí é desnutrição do animal. E quando que a gente pode perceber que ela está doente ou está desnutrida? Ela vai parar de se alimentar, ela vai ficar com os olhinhos fundos, tá? E vai ficar bem levinha. Se você começar a pegar, ela vai ficar bem levinha, porque ela vai parar de se alimentar. E no casco também vai ter problema, não vai? Vai ficar muito mole o casco embaixo, ó. Você vê que o casco são bem firmes e o casco fica bem mole embaixo e em cima. Então a pessoa, quando ela pegar a tartaruga na mão, ela vai perceber que... Perceber a diferença. E também não é bom manusear muito, né? Deixa ela quietinha. ali, né? Ela fica 90% do tempo dentro da água. Essa tartaruga, essa é a tigre d'água, a famosa traquemis, ela fica 90% do tempo dela dentro da água. Então... Não, porque às vezes tem gente que fala ah, eu quero ficar pegando, não é legal ficar manuseando, né? Até pode. Sim. Até pode. Mas você causa um estresse para o animal. E com o tempo também ela se acostuma com a pessoa também, ela reconhece o dono. E se eu quiser, a pessoa quer dar de presente para uma criança, você acha ideal? Bem viável. Bem viável. Você cria responsabilidade. Esse é o tipo de animal que você pode dar tranquilamente para uma criança. Diferente das cobras que nós falamos na semana passada, que eu desaconselho a dar para uma criança. É, e a criança aprende a cuidar direitinho, alimentar, se for bem orientada? É muito fácil, é muito fácil. Você já tem ração peletizada, você tem o camarãozinho, você pode dar carne em pequenas quantidades, porque eles comem carne também. Ah, ela também se alimenta. Mas comem carne, adoram carne. Como que a gente diferencia o macho da fêmea? Olha, só com o tempo, com a idade, tá? Com essa idade aqui e nem com essa aqui você vai conseguir saber se é um macho ou uma fêmea. Ah, certo. O que que acontece? O macho tem o carro, o casco bem cúncavo. Tá. Afundado. Certo. E a fêmea tem o casco mais convexo, que é assim, pra quê? O macho tem o casco mais afundado pra poder montar em cima da fêmea pra poder acasalar. Quais as doenças mais comuns? Geralmente elas não têm muita doença, é mais a parte de vermes mesmo, de parasitas, e a parte de aquecimento da água. Certo. E existe alguma doença que possa passar pra seres humanos? Desconheço, desconheço. O tempo de vida de uma tartaruga? 70 anos. 70 anos. Dessa espécie? O crescimento por ano, qual, quanto sentido? Depende muito do espaço que você tem e da alimentação se você tá adequado ou não. Depende muito. Como eu falei, tem animais que chegaram aqui com 3 anos desse tamanho, isso aí tá totalmente errado. E o tamanho máximo então que pode atingir? Ela vai ficar um pouquinho maior que essa aqui. Pouca coisa maior, uns 20% maior que essa aqui. Não muita coisa então, né? Não muita coisa. Esse aqui é um animal já com 5 pra 6 anos. Pra quando ela fica doente? Existe veterinário específico? Existe veterinário específico, os veterinários especializados em répteis e animais silvestres. Então, ficou doente procurar um veterinário especializado? Especializado. Então, tem uma curiosidade da tartaruga, tira e d'água? Não, simplesmente que elas adoram, elas adoram ficar no terrário dela, elas adoram se alimentar, se você acostumar o horário do dia que você vai alimentar, elas vão vir pra comer na sua mão. Sim. Reconhecem muito o dono. Interagem também. Interagem e são muito legais pra criança. Que bom. A iluminação, eu tô vendo que tem uma lâmpada aqui, isso é importante? Essa é uma lâmpada que emite raio UVA e UVB. Aqui, ó, nós temos uma lâmpada de 20% de UVB. E ela é importante pra tartaruga? Com certeza, com certeza, principalmente pra absorção de alguns tipos de vitamina que necessita do sol. Tá. Então, uma dica que você dá pra quem pensa em ter uma tartaruga tigre d'água? Uma dica, a dica que eu sempre falo, jamais compre um animal ilegal. Compre um animal legalizado e tenha amor pelo seu bichinho. Nunca o abandone. Sempre devolva onde você comprou quando você não quiser mais. Então, obrigada, Beto, pelas informações. Obrigado a vocês. E obrigada pela super dica. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até a próxima. Hoje a gente vai falar sobre banho e toça. Você vai saber o que é uma groomer. Quem vai falar pra gente é a Luísa. Luísa, tudo bom? Tudo bem. Então, Luísa, o que é uma groomer? Grumer, hoje em dia, é o profissional que cuida dos animais de uma forma um pouco mais diferente do que antigamente. Antigamente, os clientes eles tratavam os cachorros como cachorros. Hoje eles tratam como um gênero, como um filho. Então, o nosso serviço é um pouco diferenciado. Então, antigamente, a gente só cuidava de dar o banho e pronto, deixar o cachorro limpo. Hoje tem outros diferenciais. Tem perfume, tem o aço, tem a hidratação, tem o tonalizante, tem que escovar o dente. Então, são várias coisas diferentes que hoje em dia mudou. Então, o grumer faz esse papel que é deixar o cachorro lindo e limpo, deixar o cachorro mais bonito, deixar o cachorro que o dono mostre aos amigos que fiquem em casa, que subem em cima da cama. Só essa parte. Então, é uma profissionalização daquele que a gente chamava antigamente de tosador. Isso. Que é o tosador, só tosava e pronto. E agora, tem essa especialização na tosa. É isso? também tem a parte da tosa, que tem uma tosa diferenciada, que tem cuidados diferentes, que sempre estão técnicas entrando, né? Então, a gente precisa adaptar. Exatamente. A pessoa sempre tem que correr atrás de cursos para ficar se atualizando, né? E quais os cuidados? Você, como grumer, quais os cuidados que tem que ter no banho e tosa? No banho e tosa, sempre cuidar com o olho do cachorro, principalmente o shih tzu que a gente tem aqui, que vai ser nosso cachorrinho para o banho. cuidar para não entrar shampoo no olho, porque ele tem o olho muito exposto, então cuidar sempre com o shampoo no olho, cuidar com o ouvidinho para não entrar água no ouvido. Mesmo que senão pode levar ao tite, né? Se você entrar água dentro do ouvidinho. Sim, sim. Cuidar com a água para não ser muito quente, não ser muito fria. Também tem que ser bem temperadinha, porque a água quente pode também danificar a pele do animal, pode deixar ele com a pele mais seca também. Exjudica o pelo do animal também, né? E a saúde da pele. Isso. Então, e os shampoos? A pessoa, às vezes, a gente vê assim, que a pessoa, ah, eu dei bem em casa, dei com o meu shampoo. Isso é super errado, né? Sim, tem que ser produto veterinário mesmo, específico para o seu cachorro. E hoje, no mercado, o mercado está muito amplo. Então, a gente tem até shampoo específico para a raça do animal. Olha que legal. Tem shampoo específico para o maltex, que ajuda a deixar ele mais branco. Já tem específico para ele mesmo. Então, não há necessidade de usar um shampoo humano, né? Uma que vai estragar também, como ele tem um pH diferente, né? Então, vai estragar o pelinho do animal. Para gatos, também existe essa quantidade de shampoos também ou não? Sim, também. Agora, a Pet Society, ela entrou com uma linha específica para gatos. Se eu não me engano, é a que eu conheço que tem mesmo específico para gatos. Tem a parte para não deixar o gato oleoso, que tem gatos que tem o rabo um pouco mais oleoso. Então, tem todo esse cuidado específico para gatos também. Então, corte de unhas, como é feito? É também o groomer que faz? Sim, sim. E o corte de unha tem que tomar bastante cuidado, porque dependendo do lugar que você corta, pode sangrar, porque pode pegar um vasinho. Isso é verdade. Então, tem que tomar cuidado. Se for fazer em casa, tem que estar bem ciente do que ele está fazendo, e bem na técnica correta para não sangrar. Porque para estancar o sangue, tem um produto, e às vezes, dependendo da altura do vaso que é cortado, é bem difícil. Sim, tem um sangramento. Eu já peguei pessoas que cortaram em casa e vieram correndo para a gente socorrer. Teve que enfaixar. Nem aquele pozinho não segurava, não estancava o sangue. Então, você recomenda sempre corte de unhas trazendo um profissional especializado. Sim, com certeza. É o mais seguro e o mais indicado para evitar. Sim. Então, a gente está aqui agora com... Esse que vai ser o modelo precisando para o banho tola? Isso. O nosso filhotinho aqui na loja está precisando do banho, porque é um bagunceiro. Sim, eu estou vendo mesmo que ele está precisando do banho. Está precisando, né? Então, o que você acha, Lisa? Vamos fazer um preparativo do antes e depois um dia de príncipe para ele? Vamos mostrar o antes e o depois dele. Vamos ver como ele vai ficar depois do banho, né? Então, tá bom. Então, vamos começar. Agora começa a transformação do filhote. Vamos ver? Vamos lá. Como eu falei, sempre água morninha, não muito quente, não muito gelada. E é bom sempre acostumar desde pequenininho o filhote a tomar banho para ele não ficar estressado, né? Sim, interessante sempre levar no pet shop para ele acostumar com o tosador, com o gruber, sempre acostumar com o ambiente. Até com o secador que é meio barulhento também, né? É verdade. Tomar cuidado sempre com o ouvidinho, jogar água sempre de cima para baixo. Pode jogar água no olhinho, não tem problema. Só shampoo que não pode cair no olho. Sim. O que você vai fazer nele agora? O que você vai passar depois de umedecer o seu dedo? Depois de molhar, a gente vai passar um neutralizador de odores para tirar o odor forte do cachorro, esse odor que fica quando o cachorrinho fica com o bigode molhado, quando toma água, nessa parte onde molha com xixi. Sempre tem que molhar bem o cachorro para o shampoo absorver melhor, senão ele não vai espalhar no pelo inteiro. E como ele é peludinho, daí tem que molhar um pouco melhor. Sim. Vai passar o neutralizador e depois o que vai ser feito, Luiz? Depois do neutralizador, a gente vai colocar um tonalizante nas patas para tirar esse amarelado do xixi. Tá. E daí a gente vai deixar agir para uns minutinhos. Uhum. Uhum. O ideal para dar banho animal, o que você recomenda? De quanto em quanto tempo? É interessante dar banho toda semana. Sim. Principalmente quando a pelagem é longa e daí tem todo aquele cuidado para não deixar embolar, que tem que trazer para a gente. Com a pelagem longa, não há necessidade de colocar roupinha. Sim. Porque embola mesmo o pelo do animal. Vamos lá enxaguar agora. Tá. Suiza, agora o que você vai passar no filhotinho? Agora vamos passar nas patas, onde está mais amarelado, um tonificante. Que ele vai deixar o pelo do cachorro na cor normal que ele tem. Esse vai ficar bem branquinho. Então como dá para perceber, ele é bem roxinho. Então tem que esperar bem para não ficar a pelagem do cachorro vazio. Ele mesmo roxinho dessa cor aí vai deixar a pelagem do animal mais branquinha. Isso é essa cor volta ao normal a partir da terceira lavagem com esse tonificante. Você sabia que é importante aplicar antipugas no seu animalzinho de estimação? As pugas causam anemia, estresse, podem transmitir uma dipilidiose, que é uma verminose, e ainda causar a dermatite alérgica à puga. O antipugas é aplicado sempre conforme o peso do animal. E uma dica importante, nunca medique seu animalzinho por conta própria. Sempre consulte um médico veterinário. Se você tem um filhotinho, não saia com ele na rua para passear antes que ele esteja com o esquema de vacinação completo. As vacinas devem ser feitas sempre por médico veterinário. Fica a dica!